do ano de 1926, aquele garotão que, logo após ter nascido, pesou 3 quilos e 800 gramas. Sacaca, você hoje é conhecido pelo seu trabalho na medicina natural, pelo seu trabalho no carnaval, seu trabalho como membro da terceira idade, do clube da terceira idade, mas antes de você se envolver nessas atividades, como você começou a sua vida? Bem, o Sacaca foi aquela criança que nunca teve a oportunidade de se divertir, nunca teve lazer, foi uma vida de trabalho, após 10 anos de idade, o Sacaca já ia para a floresta exatamente com o seu pai, fazendo classificação de madeiras, porque o papai tirava lenha exatamente para uma padaria, e nessa época era proibido se tirar madeira, que fosse madeira real. Então nós procuramos tirar aquelas madeiras, que eram de menos serventia, para construção. A partir desse momento, eu comecei a tomar conhecimento que só dentro da floresta era um caminho excelente para qualquer pessoa que ama a natureza. Bom, então quer dizer que essa sua paixão, hoje por planta, esse seu trabalho, começou assim, né? Com essas visitas ao seu pai à floresta, primeiro num trabalho mais pesado, cortar a madeira, daí veio essa paixão e essa descoberta da medicina natural. Isso, porque logo eu tive a oportunidade de quando ir trabalhar na Pané do Brasil, que eu já tinha 14 anos de idade, eu lá encontrei um cidadão que era químico, e esse cidadão me levava para a floresta, e aí eu comecei a ter paixão por essas coisas. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Paulo Lequan, antes trabalhei com esse doutor que era o Miranda Basto, quando eu estava à disposição da Pané do Brasil. Depois trabalhei com o doutor Paulo Lequan, aí eu tive a oportunidade de tomar melhor conhecimento, tanto na parte de classificação, como princípio ativo, das plantas da nossa região amazônica. Portanto, o trabalho do Sacaca foi sempre esse, desde que cresci, me entendi, e até hoje eu espero morrer trabalhando exatamente com as plantas. Hoje, eu já sei dizer a família, a densidade, peso específico, e para que serve o princípio ativo de cada planta. Sacaca, esse dom que você tem de cuidar tão bem das plantas, de preparar, de transformar uma planta, de descobrir o potencial dela, você não descobriu só com essas pessoas, que a gente já sabe, mas isso é uma herança de família. Conta um pouquinho, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, nem só da minha própria família, como todas as pessoas de idade de Macapá, por exemplo, nós não tínhamos médico, as nossas parteiras daquela época foram muito felizes, porque elas preparavam esse xarope, e nunca houve caso de mulher morrer de parto, uma criança morrer na hora do parto, porque elas nem só faziam as preces delas, que alguma delas eu ainda tenho comigo até hoje, como também elas eram super inteligentes, usavam resina, óleos, adquiridos das árvores, ou seja, como, por exemplo, o óleo de andiroba, e etc. Então, através disso, a gente vai melhorando o seu trabalho, porque elas foram muito felizes. Por exemplo, nós tivemos a mãe Luzia, que hoje até está aí a maternidade mãe Luzia, porque foi uma parteira que fez 1.200 partos, e não aconteceu de morrer uma mulher, inclusive teve um caso de uma senhora que ainda vive, que esta moça, o nome dela é Raimunda, esta moça estava com um filho morto, e o doutor Lobato, já depois de território, foi convidado para ir ver essa mulher, e não teve coragem, porque ela já estava cheirando mal. O que é que aconteceu? Foram buscar a mãe Luzia, ela já estava cega dos dois lados, levou a minha mãe, e conseguiram fazer com que essa menina ficasse sem esta criança, embora tirando os dois braços, que ela já havia morrido há três dias, já estava com tétano, e elas com através da Copaíba, e as preces que todas elas usavam, fizeram com que esta mulher até hoje ainda viva, ela está aqui andando no meio da gente, e por incrível que pareça, trata-se de uma minha parenta, quer dizer, o Sacaca vinha acompanhando, o garotão que acompanhava tudo aquilo, e procurava ver essas coisas de perto, exatamente porque eu achava que aquilo não devia ficar só com a mãe Luzia, não devia ficar só com a dona Guardina, e nem tampouco com a dona Joaquina Tacacá, que é a minha mãe. E eu então passei a partir desse momento até escrever, já tivemos dois livros por aí, o doutor Valdemiro, por exemplo, foi a única, a última pessoa com quem eu trabalhei, me ajudou bastante, mas teve uma coisa que é muito importante, assim como ele me ajudou a tirar princípio criativo, tirar a essência de muitas aves, eu ensinei para ele, como no caso, o tratamento da inflamação, como facilitar o nascimento de uma criança, e ele ficava muito feliz, dado ser um homem muito inteligente, toda vez que conversávamos no assunto, ele procurava exatamente a escrever. Através de tudo isso, foi que eu concluí já dois livros, estou com um lá no museu, aguardando um momento para que a gente possa ver se, na realidade, o trabalho vai agradar, como os dois outros. Agora há pouco tempo eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Agricultura, peguei a doutora Lurdinha, peguei a doutora Ordoenia, e lá fizemos um trabalho, que é esse livro que até hoje o governo do Amapá transmite para a nossa sociedade através de doação. Este outro que eu fiz, foi um livro que eu acho que conta a história, a cara e a maneira do Sakaka ser. Sakaka sempre foi aquela criatura que só se sente feliz quando está falando de planta. As pessoas dizem até que eu mudo a conversa. Às vezes tem duas pessoas falando de animais e etc., e eu vou, 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 até que chegue a uma conclusão que nós já estamos falando de plantas medicinais. Isso me deixa feliz que eu consigo dominar. Agora, também, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque já aconteceu vários casos até de câncer, epilepsia, a asma, então, que é a minha especialidade. E isso me deixa feliz saber que eu estou podendo ajudar alguém, só que amanhã o Sakaka vai morrer. Mas que esta sociedade vai ficar tomando conhecimento do trabalho dele, porque ele procura escrever para que seja mantido na memória dos amapaenses o trabalho do Sakaka. Sakaka, quanto a essa questão, é interessante, né? Porque, como você disse, você se preocupou em não deixar morrer aquele trabalho da sua mãe, da dona, da mãe Luzia, e tantas outras senhoras que trabalhavam assim, e, como a gente diz, empiricamente, não tinham conhecimento científico do poder das plantas, mas tinham a prática, tinham a vivência. Você se preocupou e não quis deixar isso morrer. Você vê, por exemplo, com as pessoas que você conhece, essas outras pessoas que também trabalham, tem alguém que a gente vai poder dizer assim, esse aqui vai ocupar o lugar do Sakaka nesse trabalho? Vai dar continuidade? Olha, até o momento é um pouco difícil, mas eu acredito, dado a recepção, dado o carinho que eles têm pelo meu trabalho, eu já tive a oportunidade até de apresentar alunos que depois chegam comigo e dizem, olha, eu estou muito feliz com aquela receita, porque eu já passei a uma outra pessoa e ele conseguiu saúde. Porque mesmo que as pessoas não queiram, mas o livro está aí. O livro vai falar por mim. Porque a nossa sociedade, em parte, ela não acredita muito na cura através das plantas. Só que hoje está acontecendo uma coisa interessante. Isso até foi bom você citar, porque eu me sinto feliz em falar desta maneira. Tem médicos que mandam o seu paciente comigo, principalmente quando se trata de asma. Você já viu como é bonito a força que a medicina caseira transmite para a nossa sociedade? Poxa, quantos e quantos médicos já não mandou? Eu não vou citar o nome deles, porque é desagradável. Porque não é nada interessante uma pessoa passar 5, 6 anos numa faculdade e depois dizer que não conseguiu curar uma doença. E uma pessoa que nunca passou na porta de uma universidade fez um trabalho e a pessoa ficou boa. Nós temos a universidade da vida, né? Bom, essa é muito importante, principalmente para mim, porque eu procurei prestar atenção como ela se desenvolve. Agora mesmo eu acabei de mostrar para você uma planta que esta planta não tinha que macapá. Aliás, duas. Sendo ela a diabnese, que eu trouxe de uma aldeia, e também ligeiramente a anica. Quando eu perguntei para você, será que você sabe como pode-se usar a anica? Você disse, é excelente para o tratamento de baque interno. Eu digo, poxa, você é uma moça fora de sério. Por que você sabe disso? Por que todo mundo fala que quando a gente pega uma pancada violenta deve tomar a anica? E o sacaca tem a árvore. É muito mais importante do que usar aquele princípio ativo que a gente não tem muita certeza se é realmente de anica. Certo. Sacaca, a gente sabe que, por exemplo, a medicina natural, a medicina que a gente chama de caseira, né? Ela há muito tempo foi, no começo do surgimento do homem na terra, era essa a medicina que o homem usava. A partir do começo, desse final do século passado, começaram a surgir os antibióticos. Então, o povo se esqueceu muito do tratamento natural, porque é um tratamento que não se dá, é assim, a curto prazo, é mais a longo prazo. É um tratamento mais preventivo do que curativo, né? Ajuda mais a prevenir do que curar, mas tem, a maioria tem esse poder de cura. Então, a gente sabe que, a partir dessa questão de surgir os remédios, que chamam alopáticos, esse remédio de farmácia, a medicina natural ficou relegada às pessoas mais humildes, que não têm condições de comprar esse remédio de farmácia. E, hoje, as pessoas que procuram você atrás da sua medicação, como é que é? São pessoas que vêm dessas camadas mais humildes da população ou não? Exatamente. É por isso que eu me sinto feliz, porque, por exemplo, eu tenho uma variedade de xaropes, que eu vendo lá em casa. Agora, há pouco tempo, eu tive um problema de gastrite, e eu estava andando atrás de sucuba e flor de mamomacho, mas, como eu não tinha um transporte que pudesse me levar ao campo, porque ela é exatamente de campo cerrado, a sucuba, e eu tive que ir para a farmácia e lá encontrei um remédio que foi muito bom. Só que a casca da sucuba com a flor de mamomacho, a gente usa e não vai gastar dinheiro. E, na farmácia, eu tive que desembortizar 70 mil cruzejos para comprar um pequeno caixinho de remédio, que só tinha dentro sete comprimidos. Então, eu tive que usar seis. Agora, você já pensou, não era muito melhor eu ter ido exatamente ao campo para adquirir aquilo que eu precisava, do que ir na farmácia. E, resultado, eu tive que voltar. Quando uma pessoa amiga me arrumou um transporte, eu fui tirar para essa pessoa e tive a oportunidade de trazer para mim. E eu hoje me considero curado da gastrite, com a ajuda da doutora Janildes, que me aconselhou bastante que procurasse fazer também o tratamento, exatamente através das plantas medicinais. Vou falar um pouquinho agora sobre o trabalho com o professor Valdemiro Gomes. O professor Valdemiro Gomes já era funcionário da Prefeitura Municipal de Macapá e ele fez um documento pedindo ao prefeito que botasse o sacaca à disposição de um trabalho que ele pretendia fazer em Macapá. No caso, montar o museu. E, dois dias depois, esse documento chegou às minhas mãos e eu fui trabalhar com ele. Ele pediu apenas só para fazer a montagem lá, dois ou três dias de trabalho. Só que esses dois ou três dias de trabalho nós levamos cinco ou mais anos até que conseguimos. A gente fez painel com a variedade de madeira possuída no território da Macapá. E esta madeira significa dizer, se ainda existe esse trabalho lá, toda pessoa que queira visitar uma indústria em Macapá, ele já sabe, tem que, em primeiro lugar, partir lá para o museu, porque aquilo foi um trabalho feito com Valdemiro Gomes e Sacaca. Trabalho muito consciente, trabalho que, na realidade, deixa muito a se amar, porque foi um trabalho de primeiríssima qualidade. Então, lá nós temos todas as madeiras principais do nosso território e até o lugar onde a gente deve encontrar. Então, na hora que chega uma pessoa que queira sentar uma fábrica de imóvel ou qualquer outro tipo de trabalho que envolva madeira, o melhor lugar é exatamente o museu. Lá está a densidade, está a família, está o peso específico e a área, naturalmente, é onde deve ser encontrado a referida planta. Então, essas pessoas não vão ter problema. Foi um trabalho bonito, demorado. E depois plantamos videira. Disseram que aqui na região amazônica não dava uva e tivemos a oportunidade de descobrir que a videira dá até duas vezes por ano aqui no nosso Amapá. Embora não seja uma uva tão doce, mas dá para a gente chupar uma uvinha e até para fazer vinho. Só que no nosso Amapá nós somos um pouco infeliz. Ainda não chegou nenhuma pessoa que queira se industrializar nesta cidade. Todas as pessoas que vêm para cá é para levar aquilo que a gente tem e não trazer. Nós já tivemos grande quantidade de laranja, não foi aproveitada no campo verde. Nós já tivemos grande quantidade de cana, não foi aproveitado. Quer dizer, isso deixa a gente um tanto triste, porque eles vêm aqui dizendo o seguinte, nós vamos industrializar alguns setores do Amapá, mas é só na palavra, nunca faz nada, ele se elege. E eu quero, nesse momento, pedir uma ajuda aos nossos candidatos, que procurem fazer alguma coisa que a nossa cidade merece. O Amapá já está há tanto tempo, veio de território, veio de cidade, passou a território. Hoje o Estado, esta cidade pode ser o colosso da região amazônica, porque nós temos tudo. A nossa terra é fértil, dá aquilo que a gente deseja. E Valdomiro Gomes diz, esta cidade morena, um dia vai mostrar para o mundo que toda a riqueza do Brasil está no Amapá. Tive a oportunidade de trabalhar numa lancha, ele teve a oportunidade de fazer um forno onde extraía, separava bauxita, separava tantalita, ou enfim, todos os minérios. Depois ele fez o estanho, aquelas barras bonitas, e me deixava feliz, porque na barra estava escrito Amapá. Depois, a idade veio se apanhar. Ele entrou com uma pessoa na justiça, porque devia a esta pessoa, nunca pôde pagar, era um português, ficou com o forno do Valdomiro Gomes. E resultado, o nosso Amapá, não sei porquê, está diminuindo. Ele cresce em população, mas na indústria cai. Cadê o nosso Flipe Guaraná? Que era uma indústria do Amapá, da família Zaguri, mas o químico era Valdemiro Gomes. Aquele homem que empregou o imenso trabalho para esta cidade, que nunca vai ficar esquecido da memória dos amapaenses, mesmo porque, até como poeta, ele tem as suas quadrinhas, aonde o Sacaca tem uma delas, que diz, saudade é uma tristeza que faz a gente lembrar com vontade de esquecer. É dor de dente machuca, aonde dói ninguém vê. A gente pega e cutuca para não deixar de doer. Era aqueles momentos que a gente estava só os dois. E eu dizia, é, doutor Valdemiro, essa é linda demais, mas me escute, por favor. Saudade é como um parafuso que bem dentro da rosca cai, só entra se fotossendo, porque batendo não vai, mas quando enferruja dentro, nem distorcendo não sai. E a gente se abraçava, chorava, ria. Era aqueles momentos que a gente quase tinha pouca coisa para fazer, então eu ficava fazendo quadrinha um para o outro. Eu acho que foi a pessoa que me ajudou, me deixou feliz. E sempre que lembro eu faço uma prece pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo para botar Valdemiro Gomes no lugar que ele merece. Sacaca, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e falar da sua atuação no Carnaval, né? Rei Momo, desde a década de 50. Agora vamos falar do Carnaval, né, Sacaca? Sim. É, o Carnaval é uma história muito interessante. Desde que nós criamos uma escola de samba lá no Largo de São João, hoje Praça Barão do Rio Branco, eu comecei a me infiltrar no Carnaval. Depois, três anos após esta, em 1946, foi quando nós saímos naquele primeiro escolinha, aquele bloco que os instrumentos era eu mesmo que fazia através das nossas pedaços de madeira lá da obra do governo, pandeiro, surdo, essa coisa toda, tudo aquilo era feito exatamente com ponta de tábuas. Eu e outros operários que trabalhavam naquele colégio que é hoje o Barão do Rio Branco. Então, nós conseguimos botar essa escola. Três anos depois, o Vagalum criou exatamente a escola Maracatu da Favela. E o Falconer criou Boêmios do Laguinho. Porque, na realidade, o Negão era boêmio, era um grande passista e entendia de Carnaval. O menino que tinha vindo do Rio de Janeiro, com aquela força tremenda, então a luta era muito grande para se vencer os piratas da Batucada. Eles até tiveram a oportunidade de três ou quatro vezes ser campeão. E só existiam essas duas escolas na UAPA. Quando fui nos anos 70, eu fiz uma pesquisa nas pessoas de Macapá. Major Reginaldo Belis, que é governador, e as autoridades principais dessa cidade me convidaram. Foi até uma moça de nome Vânia, Sueli da Corta, que estudava na Universidade Rural do Rio de Janeiro, para ser rei momo. E lá, eu fui acompanhar pela primeira vez que saí com o capitão do Exército, e exatamente o tenente Fadu, que na época era médico e estava servindo. E a partir daquele momento, o Major Reginaldo Belis, que é o governador da cidade, prepararam um documento que botou o Sacaca como o primeiro e o único rei momo de Macapá. tanto que, quando estão aí com essa história de mudar o rei momo, isso não me preocupa, porque através desse documento, hoje pode até que seja salseado. Mas eu acho difícil que as autoridades não compreendam esta situação. E o Sacaca mantém alegrando, isso me deixa muito feliz, porque não é a questão do Sacaca estar desfilando como rei momo do Carnaval, não. O importante é a gente olhar para aquela plateia e ver todo mundo de braços abertos, sorrindo. É o momento feliz na vida do pobre, porque é aquele que é o momento feliz, aonde você pode extravasar. E o Sacaca como conselheiro do esporte do Macapá, conselheiro da terceira idade, então diz, sempre, bebam, não briguem, porque sem abrigo o Carnaval é mais gostoso, é mais feliz, é a festa do povo. E eu me sinto feliz de estar junto daquele povo que está me aplaudindo. É eles quem me faz sorrir. O que seria do Sacaca se não existisse o Carnaval do Macapá? A vida do Sacaca não tinha sentido, porque o Sacaca na realidade é um carnavalista talvez dos mais velhos, continuo dizendo, respeito o vagalume, porque foi na realidade o fundador da escola pirata da Maracatu da favela. E eu hoje fico triste quando eu vejo o Pirata da Batucada na rua, o Maracatu da favela na rua, e não vejo exatamente o vagalume. Eu acho que ele merece acompanhar a sua escola, porque enquanto tiver vida, ele foi o fundador do Maracatu, como o Falconeri foi exatamente com o Mestre Bené, fundador do Boêmios do Laguin. O Mestre Bené, quando recebeu aquela homenagem do Boêmio, não resistiu, dois dias depois morreu, mas ele foi exatamente o primeiro presidente da escola de samba Boêmios do Laguin, que é na realidade a minha escola. Se eu tivesse que torcer hoje por uma outra escola, seria Maracatu da favela, pelo respeito que eu tenho daquele pessoal daquela sociedade. Como foi para você que é Boêmios, deve ter sido, ajudou na fundação, ajudou na fundação do Boêmios, brincante do Carnaval desde os primeiros Carnavais amapaenses, como foi para você ser homenageado pela escola que é a principal rival da sua, que é o Piratas da Batucada. O que você sentiu recebendo essa homenagem da escola e mais ainda do povo, que foi super receptivo? Olha, aquilo me deixou feliz, é como eu estou dizendo para você, eu não sei o que seria do Sacaca se não existisse o Carnaval, porque o Carnaval já está no meu coração. E eu fiquei feliz e não podia deixar de aceitar, exatamente porque trata-se de uma escola que eu tenho amigos lá que merecem o meu respeito. Fiquei em determinados momentos triste quando houve lá um desabafo em cima exclusivamente do Rostan, é uma pessoa que ele não merecia que fizesse aquilo que fizeram. Eu não vou citar o nome das pessoas porque eu tenho um amigo no meio daquelas pessoas que agiram de maneira que a sociedade até achou um tanto estranho. E eu adoro viver ao lado dos meus amigos, por isso não vou falar do nome deles aqui. Mas que eu fiquei satisfeitíssimo nem só porque eu aceitei o convite como no fim de tudo isso eu fui campeão pelas duas escolas e realizou tudo aquilo que já tinha na minha cabeça antes disse para o Marta, meu amigo, pessoa pelo qual eu tenho muito respeito, é o engenheiro Florestal. Eu disse antes para ele, tu já pensou se desse isso lá dentro da Secretaria de Agricultura minutos antes de desfilar eu disse a ele, tu já pensou se desse um empate? Ele disse, não, mas eu não quero empate, eu quero ganhar. Eu digo, olha, toma cuidado que o boêmio vem bem. É, tu está dizendo isso porque o teu coração está lá. Eu comecei a soluçar chorando que parecia uma criança, exatamente porque na minha cabeça passava tanta coisa naquele momento, mas fui feliz. fui feliz porque as duas escolas foram campeãs e eu acho que mereceu. Foi justamente por causa disso, né, o Sarraca desfilava numa e a paixão pela outra. E agora, o Clube da Terceira Idade, né, assim, é um dos participantes ativos. Como é que, como é que é o entrosamento com os idosos? É, foi até uma pergunta muito oportuna porque aqui do meu lado está este amigo que há poucos dias, pela primeira vez, eu fiz um convite para ele ir lá e ele ficou feliz, tenho certeza que agora ele não vai mais, apesar de ser um jovem, me deixar ir só para lá porque ele sentiu que o Sarraca nem só respeita as suas colegas, os seus colegas, como é respeitado por todos. Então eu tive a oportunidade de efetuar esse convite para ele e conhecer melhor a nossa sociedade porque a juventude diz é velho, não dá mais nada. Minha filha, não pode existir futuro sem o passado. Tudo que aquilo, aquilo que a gente tem até hoje veio de lá. E os velhos, idosos, é enciclopédia da nossa sociedade, daquelas pessoas que você vê no clube da terceira idade, dali nasceu tudo que tem no nosso estado do Amapá até hoje. Tá certo. E vocês estão sempre participando de apresentações folclóricas, né? Na Amapá, fora do Amapá e agora no Mazagão Velho. Como é que é? Mar abaixa, carnaval, o que que é? Não, 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 não. Lá no Mazagão Velho ninguém vai fazer apresentação de folclore. Nós vamos apenas dar uma satisfação àquele povo amigo com a presença em massa da terceira idade. porque nós precisamos homenagear aquela gente amiga, aquela gente quente, aquela gente que faz tudo para que a sua festa seja feliz. E nós vamos levar um pouquinho desta felicidade para o Mazaganista. Mas só que nós não temos compromisso em fazer apresentação de folclore. Nós vamos apenas assistir o deles agora, né? Isso vai nos deixar muito felizes. Tá certo, Sacaca. Obrigada. E a gente espera que você continue assim, sempre essa presença alegre no carnaval, no clube da terceira idade e também ajudando a gente a curar nossos males, não só do corpo, mas do espírito também, né? Olha, desde já eu quero agradecer, mas eu não podia deixar em nenhum momento de falar desse colégio que me aceitou até hoje, que eu sou funcionário da Secretaria de Agricultura, mas lá não tinha um espaço onde o Sacaca pudesse trabalhar. Então eu fui convidado para vir trabalhar aqui nesse colégio, que eu considero o maior colégio de Macapá, CCA, e aqui estou, eu tenho um diretor que merece a minha confiança e eu acho que eu mereço a confiança dele e eu mesmo estando de serviço, já pedi três dias de licença para ir ver a nossa festa do Mazagão, que eu venho no Mazagão e estou vendo o Macapá. O retrato daqueles negros me deixam feliz, porque eu sou praticamente de coração Mazaganito. Se eu tivesse uma cidade, tivesse necessidade de sair de Macapá, escolher um lugar para mim morar seria Mazaganito. o Museu Histórico, ele tem um projeto de trabalho muito importante que se chama Personalidade do Mês e a personalidade do mês de dezembro é o professor Estácio Vidal Picanço, essa pessoa que está ao nosso lado e que tem um trabalho importantíssimo em relação à história do Amapá. Ele é amapaense, nasceu na localidade de Mangueira em 1936 e de lá para cá o que nós sabemos é que ele estudou aqui mesmo na escola que hoje não mais existe e depois concluiu o seu curso primário e passou a estudar o curso secundário e ficando desta forma infelizmente possibilitado de dar prosseguimento aos estudos ele se dedicou à área de história. Sendo assim como filho da terra importante que é nós gostaríamos de saber do professor Estácio Vidal Picanço como despertou nele o interesse pela pesquisa histórica do Amapá. Ouvintes bom dia com relação a minha participação sobre o professor do Amapá como filho dessa dessa terra com já com 58 anos de idade tive a preocupação desde o tempo de minha juventude sempre procurar divulgar a respeito da história do Amapá. Isso surgiu no tempo de estudante que foi um tempo muito empolgante da minha vida já que eu três coisas marcaram a minha vida foi o tempo de estudante o tempo do escotismo e conseguir o exército realmente a história do Amapá despertou quando eu era presidente do Grêmio doutor Asilino de Leão da antiga escola teca de comércio do Amapá. Eleito presidente eu fiz para mim essa interrogação quem foi a serenha de Leão já que nada tinha nenhuma biografia sobre ele e vim descobrir que tratava-se de um último acapaense que por dez vezes consecutiva foi o presidente da academia para extra de letras e acima de tudo foi um grande médico que empolgou a medicina do Pará foi um professor muito estimado educador e fez tudo aquilo que empolgou sobre a história do Amapá e isso assim em 65 houve o primeiro curso da Cádiz de Amapá eu me inscrevi no curso de história sendo aprovado foi um curso de um mês muito extensivo e no ano seguinte fui submetido o curso de suficiência pela Universidade Federal do Pará conseguindo aprovação definitiva e com isso me começou a me empolgar se conheço a história grega romana e outras histórias dos egípcios dos persas por que não interessaram pela história da minha terra fiz essa outra pergunta a mim mesmo e comecei a me interessar pela história do Amapá essa é uma luta que vem há muitos anos há quase 30 anos ou mais de 30 anos tudo que geralmente ainda estou faltando muita coisa a ser desculpada e por esse motivo eu continuo ainda apesar da minha doença já que eu sofri nada menos de 3 derrames 5 livros a minha voz também embargada eu peço desculpas não poder ser manita nessa entrevista também é muito importante que nós saibamos quais as dificuldades encontradas para o desenvolvimento das pesquisas que o senhor fez professor sobre o estado do Amapá primeiramente foi a dificuldade de pegar apoio das autoridades sempre dizia que santo da terra não faz milagre eu até meu livro quando já estava pronto ele foi nomear uma comissão de professores e mais tarde essa comissão mandou meu livro para o Cui dizendo que não interessava que a história do Amapá me enchia a melhor pesquisa e se eu passar dez anos ela pronto mas eu persisti e consegui que até finalmente o tempo do governador de Boa Freire foi ele me deu apoio que eu pudesse por aqui que pareça a parte mais longe que eu fui pesquisando a história do Amapá foi a Apoque e consegui até ver a Apoque onde entrevistei o velho Guilherme da Luz que assistiu a luta de Calvarosinho e estava nessa época em 72 com a idade de 95 anos embora já um pouco deficiente da sua razão mas consegui ainda uma entrevista com ele e contando a passagem quando prenderam o Tachano lá em Cumanino e me contou toda essa passagem então foi um tanto de livro a fim me deu essa oportunidade a parte mais longe que eu fui foi a pesquisa quanto o restante das pesquisas nossa biblioteca pública encontrei livros importantes até o livro do laudo do suíço que é escrito em alemão e português e contente a parte desse livro francês que era língua de informática daquele tempo consegui algumas pesquisas graças ao meu parque francês de ginásio mas consegui decifrar alguma importância já que todo documento sobre uma parte é escrita em francês que era língua de informática daquele tempo também encontrei o livro de oque que é tão bacilo lá porque amazônia que é escrito em francês e publicado em 1851 e foi apresentado Dom Pedro II que fez a leitura que deu esse livro uma grande um teor para a nossa pesquisa e ainda livros muitos livros encontrei na biblioteca pública inclusive o análise da história do pará o sotombo 4 no qual relata tudo sobre nossos antepassados aqui na UPA poderiam nos citar as obras que o senhor conseguiu que fossem publicadas ou se existem algumas que poderiam ainda serem trabalhadas e publicadas também agora agora essas obras da minha autoria nós temos aqui mitos lendas do UPA sobre a lenda do UPA são mitos que apontam tratando em um livro que fossem publicadas é uma antologia que abrange o trabalho do Rodrigo Gomes que fala sobre a buína o boto e outras linhas da Amazônia também nós temos outras obras importantes que devem ser publicadas temos obras feitas sobre o Foucault de Amapain sobre a festa de São Tiago o Mário Abaixo tanto a festa de Nossa Senhora da Piedade do Jarpé do Lago e muitas e muitas obras do Foucault de Amapain Também tenho certeza que as pessoas vão ficar mais cientes do que nunca do seu trabalho porque houve um contato entre o senhor professor e a enciclopédia britânica como foi que isso surgiu para que o Amapá fosse colocado nesse livro importantíssimo eu sei que a biblioteca britânica certo dia visitou aqui recebeu visita de um vendedor dessa enciclopédia e eu fiquei com uma coleção me interessava essa coleção tanto é que mais tarde resolvi escrever essa biblioteca contando sobre isso do Amapá e tanto é a edição abriu também do almanac abriu tenho mandado cooperação para cá e mais tarde eles me mandaram uma resposta em que eu poderia cooperar com essa biblioteca como tenho cooperado eu estou agora com essa eleição mandei resultado da eleição passada agora eu estou vou mandar com relação que se passa a transformação de uma paestade eu já mandei tudo isso eu estou incorporado nessa biblioteca tudo é que eu recebi um diploma me considerando como sobre escritor dessa biblioteca sobre o Mucuim o que pode dizer sobre ele o Mucuim foi o grito de guerra esportivo já que eu era um louro um branco vermelho e pegava muito sol e o pessoal passou a chamar de Mucuim porque era vermelho e era posição de goleiro daí pegou o Mucuim que era o grito de guerreiro esportivo o seu trabalho foi estendido para alguns jornais do estado antigo território no período poderia citar alguns dos jornais para qual trabalhou colaborou em nome do Amapá o jornais que foi fundado após o jornal do Amapá que era o jornal oficial do governo o jornal a folha do povo que era do soldoso a Ruzo Franco eu comecei a cooperar com o Ruzo Franco e convidou inicialmente na parte esportiva como comércio esportivo possivelmente passei a publicar sobre o pastor do Amapá também a voz católica inclusive o pessoal se espantou porque eu tinha uma coluna na voz católica quando eu publiquei sobre Mazagão que Mazagão está fazendo 200 anos de fundação ninguém sabia foi um espanto todo isso foi uma coluna que eu tinha conteste histórico que era publicado na voz católica e depois posteriormente veio a folha do povo o estado do Amapá que é também do Alonso Franco e o Marco Zero inclusive no dia da sua fundação 4 de fevereiro que é a fundação da cidade vieram me convidar o Jaba e o Jaba a luz do Brasil o o Macedo o Dr. Macedo que foi o dono desse jornal para que eu preparasse uma matéria sobre a fundação de Macapá que o jornal ia circular nesse dia além de eu cooperando a fundação do Marco Zero depois posteriormente surgiu o jornal do dia que circulou dia 4 de fevereiro e eu publiquei também uma matéria sobre a fundação de Macapá além do Jornal do Dia eu tenho cooperado cooperei na antiga Flor do Norte ainda como estudante e tenho mandado vários artigos de diversos jornais então esses jornais foram marcantes principalmente quem quiser pesquisar se gostou do Donapá por exemplo o Marco Zero embora não tenha não esteja mais circulando mas os seus arquivos tem muito se gostou do Donapá como o Jornal do Dia também que são jornais contemporâneis que se pode contar sobre o Mapa sabemos professor que o senhor dedicou grande parte da sua vida ao governo federal nos diga o que isso representou excepcionalmente porque trabalhar para o serviço público é muito gratificante para alguns e nós gostaríamos de saber a sua opinião respeito eu trabalhei 35 anos 6 meses e 8 dias até encontrar minha aposentadoria infelizmente fui aposentado com um agente de comunicação social esperando até agora a recatifração como professor mas para mim foi grato as oportunidades que eu tive para pesquisar sobre o Estotão Mapa eu comecei a lecionar oficialmente em 1965 já que antes eu era professor de geografia dos antigos cursos de admissão professor do Luguin literário cívico Totem Leão e comecei a lecionar a história no colégio no Pâncer na escola industrial diálogo final de Macapá escola normal IETA cartel do banco Alexandre Vastravales que foram os meus colégios que lecionei e quando houve a reforma do ensino que instituiu os cursos profissionalizantes além de lecionar estudos sociais no campo da história do SPB também eu lecionei técnicas comerciais em consequência do curso em que me formei em contabilidade e assim durante esses anos eu lecionei diversos trabalhos de medicina e por onde eu tenho passado eu passei como estudante em curtir quando eu fui presidente do Grêmio de Leão da escola Tecna que se transformou C.A. ouvi Gabriel de Meio para a festa eu fundei o jornal Mucuí que tem até tem até umas páginas aí desse jornal que era um óculos docente discente melhor dizendo do grande literatura do Mucuí de Leão embora sendo Mimio Alvarado na época foi um jornal que tem grande repercussão entre os estudantes a uma aparência foi o jornal Mucuí e posteriormente como eu fui aluno professor da coleção de Vostra Vários eu fundei um jornal a voz Alexandre quando eu fui professor do ginásio Castelo Bom eu fundei também o Castelo Maravilha que era o jornal do corpo torsante daquele trabalho de medicina e assim a minha vida estudantil como professor foi uma vida não posso dizer que foi muito boa mas que realmente não me todo historiador obrigatoriamente ele tem uma visão de futuro e como professor de história como pesquisador gostaríamos de ouvir a sua opinião para o Amapá que virá e o que poderá ser feito para termos o nosso estado o estado em pleno desenvolvimento o que é necessário fazer primeiramente nós devemos ter uma concepção principalmente quem é professor de instituto social a história se analisa eu vou dar um exemplo a história do Amapá todo mundo pensa que a história do Amapá nasceu em 43 mas não eu descobri que o Amapá a história do Amapá é mais antiga do que a própria história oficial do desenvolvimento vazio quando nesse livro coloca aqui que o Brasil foi descoberto pelo Amapá pelo Amapá que foi expulso que ele passou por teres amapaenses em 1499 conforme essa carta escrita tudo em latim traduzido em português pelo historiador historiador que F. O. Marcondes que ele fez uma conferência sobre essa carta que a América foi expulsa escrita de 28 de julho de 1500 em que ele relata sua passagem pela linha entre coador onde é que está dentro do coador em 1499 ele passou pela terra do Amapá estão provando de que o Amapá foi descoberto pelo Brasil além de termos a América foi expulsa temos o Vicente Pinzão que em janeiro de 1500 ele penetrou pelo rio Olhaporte e muitos foram os precursores de Cabal e isso aí se formos analisarmos o que representa história do Amapá o termo 500 anos de história história do Amapá 500 anos nós precisamos analisar o nosso passado para termos uma uma visão do futuro que a nossa história é muito rica mas se pensar do Amapá há 50 anos quando foi criado o território há 51 anos hoje o Amapá fazendo 50 anos de administração como território como estado isso vem trazer um análise crítico em trazer um análise crítico que se analise de há 50 anos atrás quando foi estrelado há 25 de janeiro e 44 a administração Amapá para ter um Amapá hoje que Macapá naquele tempo seus habitantes não chegavam a 5 mil pessoas a cidade era pequena ela vinha desde o garapé da fortaleza até as mediações da rádio de Macapá que era chamada a rua de frente ou a rua da praia pegava-se a a avenida FAB que apenas existia era a avenida era a travessa do travessa do de uma travessa do 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 bailique essa travessa ia até pegar a rua tirardentes e travou tirardentes ia para o sul chegava até a a a professora Cordecavai que era a cidade antiga então hoje se vê Macapá cresceu o território se vê que 5 de outubro de 88 se transformou em estado e hoje que temos já tendo a cidade já temos um perfil um futuro uma perspectiva muito grande para o futuro do na Amapá tanto na educação como em todos os pontos precisamos agora é que os seus filhos tomam o rumo certo seus filhos saibam escolher aqueles que vão governar essa paz do Brasil que o Amapá tem uma perspectiva econômica muito grande principalmente agora nessa zona do livre comércio se não realiza economicamente os países mais próximos estão perto do Amapá América do Norte Europa os Caribe temos uma perspectiva econômica muito grande para o Amapá nós precisamos acerto na escolha daqueles que nos vão governar a imprensa amapaense que por sinal para o ano é o seu centenário nós temos aqui em Moncho o primeiro jornal fundado por Joaquim Francisco de Mendonça Júnior o Pisonha fundado dia 15 de novembro de 1895 de 1895 esse jornal fundado por Mendonça Júnior teve a finalidade de combater os franceses quando houve a questão de quente de maio de 1895 a invasão francesa do Mapá então Mendonça Júnior que era um político ele era parlamentar da Assembleia Paranaense um ilustre Macapáense juntamente com Antônio Siqueira eles fundaram esse jornal no dia 15 de novembro de 1895 agora como esse maquinário ele mandou buscar em Paris chegou depois de dois anos chegou aqui então começou a circular dia 14 de julho de 1897 inclusive esse maquinário se encontra a sua máquina não sei se vai tomar a providência jogada lá onde funciona o setor de cultura né o setor de cultura está jogado lá atrás já ele pode ter providenciado então esse jornal funcionou até 1905 quando deu-se a morte do seu fundador Mendonça Junho depois de Mendonça Junho desapareceu e no dia 3 de maio de 1916 surgiu o segundo jornal Macapá que foi o Correio de Macapá fundado pelo nome que recebe essa rua onde eu moro Coronel Albuquer Juvin no ar ele fundou esse jornal de atriz de 1916 e teve como o principal redator desse jornal o padre Judo Maria de Bombard inclusive nesse jornal do Correio de Macapá o padre Judo escreveu a primeira história sobre Macapá foi de 1916 a história que o padre Judo escreveu foi desde os tempos de Macapá antiga até 1916 é uma história que eu tenho no meu poder que conta muita coisa sobre Macapá depois do desaparecimento do Correio de Macapá nós ficamos numa situação de jornais que não tinha só depois da fundação da criação do território com a estradação do Correio em 44 e 19 de março de 1945 foi fundado Amapá que era o órgão oficial do governo e teve como diretor e fundador o jornalista amazonense Paulo ele altera o filho esse jornal além do jornal Amapá surgiu a revista do Amapá também que teve criando influência e posteriormente outras revistas e outros jornais foram fundados como Marco Zero o jornal do povo o jornal do dia o estado do Amapá e sustentivamente os termos de mais de dez jornais funcionando de toda Amapá portanto para o ano se comemora o centenário do jornalismo Amapá uma data que deveria ou deve ser reclamada a história do nosso jornalismo as suas considerações finais para a nossa entrevista eu agradeço esta oportunidade que vocês me deram que por sinal embora não tenha sido uma entrevista com o gostaria que fosse em dificuldade de eu ter dificuldade de falar mas para mim esse registro será importante será e penso que vocês não esqueceram em mim que professor está embora doente vai continuar em suas pesquisas sobre a história de mim amapá agradeço a oportunidade que vocês me deram muito obrigado nós desde já agradecemos a sua gentileza em nos conceder esta entrevista e o convidamos para participar do nosso evento no mês de dezembro avisaremos com antecedência para que o senhor professor esteja lá para receber as nossas homenagens publicamente muito obrigada e o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Fortaleza de São José de Macapá recebeu 17 mil turistas no ano de 2004. Vamos saber o que possibilitou esse grande número de visitantes na reportagem de Neyli Flam. A Fortaleza de São José de Macapá vem oferecendo vários serviços aos visitantes, uma maneira para facilitar o entendimento sobre a maior referência histórico-cultural do Estado. Na Fortaleza de São José nós estamos trabalhando agora, nós trabalhamos com a área de visitação turística, onde nós temos os nossos guias de monumentos. O projeto de educação patrimonial que envolve alunos de escolas públicas e privadas, vem dando certo. Inclusive, já foi premiado no ano de 2002 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E esse trabalho a gente tem feito na Fortaleza de São José com os alunos, tanto no projeto de educação patrimonial, que é o projeto que a gente agrega Forte Escola, onde nós vamos até a escola mostrar a importância da Fortaleza, a necessidade da preservação e da conservação da Fortaleza de São José, e consequentemente trazer esses estudantes, esses alunos até a Fortaleza. E esse trabalho não é só feito com escola pública, estadual, como é feito com a municipal, com as universidades, com as faculdades, com professores, e é bem aceito pela sociedade. Outro trabalho desenvolvido dentro do Forte é a biblioteca especializada, com materiais da história do Amapá e de seus monumentos, para que estudantes, turistas, pesquisadores e todos os visitantes possam conhecer um pouco da riqueza amapaense. No início de ano letivo, a Fortaleza leva o convite até as escolas e formaliza esse convite, né, e com, podendo também a escola ligar e agendar a visitação com a educação patrimonial, pelo telefone 212-5118, que irá tratar sobre a sua visitação, agendar para serem recebidas na Fortaleza de São José. Todas as pessoas que adentram ao Forte são acompanhadas por guias para melhores instruções sobre a história do monumento. Nós chamamos de biblioteca especializada, onde nós temos mais de 200 obras, entre elas, obras que, estudos que contam a história da Fortaleza, desde a sua construção, como foi concebida. Nós temos esse acervo, está aberto para a população, de segunda a sexta, de 8 às 12, de 14 às 18, e também nós temos sobre a historiografia da Amazônia, além da história do Brasil e do Amapá, que é importantíssima para se entender a construção da Fortaleza de São José. 17 mil turistas, entre estrangeiros e nacionais, visitaram no ano passado a Fortaleza de São José de Macapá. Para 2005, a expectativa é que esse número aumente. César, a Fortaleza de São José de Macapá é um dos principais atrativos turísticos do estado Amapá, um dos mais belos movimentos histórico-militar do Brasil. Acho que é a maior das Fortalezas construídas pelos portugueses no Brasil Colônia. Precisaria de uma atenção maior, aqui está dizendo que tem 17 mil visitantes por ano na Fortaleza. Eu acho que poderia melhorar alguma coisa naquele monumento, né? Ronaldo, você percebe que há dois anos ou dois anos e meio, talvez mais, que a Fortaleza está em obras. Ninguém vê o que se está fazendo ali, mas está em obras. Aquele capume, aquela coisa, aquilo está em obras. Então, eu, certamente, não sou a pessoa mais indicada para discutir essa questão da Fortaleza face à importância que ela tem para o turismo em Macapá. E não sou porque não é que não me interesse. É porque tem pouca informação disponível para nós a respeito dessa questão. Por exemplo, vamos fazer uma conta aqui. Eu não sei com que intenção é dada essa notícia de que 17 mil turistas passaram pela Fortaleza no ano de 2004. Eu não sei com que intenção. Porque, matematicamente, isso não significa nada. Absolutamente nada. Quer ver? 17 mil turistas. Se fosse 18 mil, daria exatamente 1.500 turistas. A média de 1.500 turistas por mês, nos 12 meses. Daria isso. De 1.500 turistas por mês, dividido pelos 30 dias dos meses, daria 50 turistas por dia. Ora, 50 pessoas por dia, no lugar que você quer que ele seja o mais importante da cidade, em uma cidade que é a capital de um estado, desculpa a franqueza, mas isso não é indicador de animar ninguém. Além disso, não está informado aí a qualificação desses 17 mil turistas. Ou seja, ninguém está dizendo quantos vieram da Europa, quantos vieram da Ásia, quantos vieram do Curiaú, quantos vieram da Lida Cândido Mendes. Ninguém está informando isso. Eu queria um colher sugestões também. O pessoal pode melhorar na Fortaleza. Manaldo, preste atenção. Para poder voltar e divulgar mais. Tente para esse detalhe. Nós somos uma sociedade emergente, quer dizer, em termos de desenvolvimento. Nosso desenvolvimento é emergente. Nosso estado tem apenas 14 anos no estado do Amapá. Estado do Amapá tem apenas 14 anos. Então, isso é muito pouco tempo. O tempo de uma civilização você mede em milênios. O tempo de uma administração você mede em centenas de anos. O Brasil tem 500 anos. Na cidade de São Paulo, 400 e poucos anos. A Macapá tem 237 anos. Aí sim. Mas o estado do Amapá tem apenas 15 anos. E a autonomia política administrativa. Exatamente. E isso é pouco tempo para você estabelecer prioridades. Quando o estado puder estabelecer mesmo o turismo como uma prioridade, não como uma variável de desenvolvimento, quando ele puder estabelecer como uma prioridade, então certamente alguém vai se lembrar de cobrar da administração da Fortaleza um projeto de adequação daquele monumento ou à visitação, ou ao comércio, ou à exportação de imagens, a comercialização de imagens, qualquer coisa assim. Mas por enquanto isso não há. Por enquanto não há. Vou te dar um exemplo muito prático que eu estou te falando. Sexta e sábado, olha, sexta e sábado, fim de semana, não tem funcionário para manter a Fortaleza aberta, para ciceronear pessoas. Feriado, fecha lá. Fecha lá. Agora mesmo, no Carnaval, a Fortaleza passou lá fechada. E o que é Carnaval? O Carnaval é um momento de efervescência turística em que nem todo mundo, ou pelo menos eu penso eu, que as pessoas que vêm fazer turismo aqui, elas não vêm especificamente Carnaval, até porque não tem Carnaval 24 horas por dia aqui em Matapá. Seria então uma oportunidade para que naquele momento de ressaca, que você acorda lá no hotel, enquanto toma aguinha de coco e espera a nova farra que vai começar lá para as dez horas da noite, era o momento desse turista dar uma chegadinha lá na Fortaleza, para descansar, fazer uma fotografia, mas ela estava fechada. Então, o que você vê, isso significa crítica às pessoas que estão se esforçando para melhorar a Fortaleza? Não, não é crítica absolutamente nenhuma. É uma situação inerente à realidade nossa aqui em Matapá. É aquele caso que eu já te disse. Se alguém te der um navio, recuse. Bom, dá o presente. Recuse que você não vai poder, na perda de conheça, você não vai poder fazer funcionar um navio. Então, é isso aí. Nós temos que andar com as nossas pernas, com o tamanho das nossas pernas, um passo depois do outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.